BOLO A VACA! Desperta a bola! A bola botou! Te adorei! Sim! Olha que bola! Sente a gente está dentro de nós! Estou aqui dentro! BOLO! 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 Sergio gets it, Maurizio with a big hike is a free ball if it comes back over, which it does, France! BOLO! 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 O que é isso? 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 O que é isso?